Na casa, boa! Cuidado! Cuidado! Cuidado que o homem sabia do que foi! Cuidado que o homem sabia do que foi! Música Ele está vindo bem reto, mas não tem ponte Ele está vindo reto no buraco Ele está vindo para o buraco Jesus Olha que cara Olha que cara Olha que cara